Desde o jogo contra o São Paulo, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que a gente está partindo para a 21ª, e entre esses jogos tivemos também jogos de Copa, tanto de Libertadores quanto de Copa do Brasil, eu considero que o Atlético está num reencontro. Mas num reencontro com ele mesmo. Num reencontro com a maneira que o clube, ele historicamente jogou futebol e entendeu que era o correto jogar futebol daquela maneira. O Atlético das últimas três temporadas, ele foi muito prático, ele foi muito vencedor e ele foi muito diferente. Era um Atlético que jogava muito sem bola, era um Atlético que permitia que os adversários fossem para cima dele, era um Atlético muito mais voltado para a defesa do que para o ataque. E é algo que eu costumo falar aqui até com certa constância. O Atlético ganhou o apelido de Furacão, não por ser um time muito defensivista, não por conseguir se defender a todo momento e tudo mais. O Atlético ganhou o apelido de Furacão por ser um ataque muito forte, um ataque muito impositivo. E eu acho que o Atlético não tem que abrir mão disso. Eu acho que o Atlético não tem que perder essa característica de jogo. Os grandes times pelo mundo, eles têm a característica de jogo que eles querem jogar. E desde o jogo contra o São Paulo, eu acho que o Atlético está buscando reencontrar essa característica de jogo. Que foi perdida durante tempos e tempos e tempos e tempos, por mil situações. Por falta de crença em alguns momentos. Por acreditar que a competitividade que o time tinha não poderia abraçar, por exemplo, a característica de jogo que o clube queria. Eu não sei se o Atlético optasse em ser um time que tivesse mais a bola, ou tivesse um futebol mais agressivo, ele conseguiria ser campeão em 2021, fazer as grandes campanhas de 2022. Eu, de verdade, eu não sei. E até mesmo reagir em 2020. Então, assim, foi quase que uma questão de sobrevivência. O Atlético sobreviveu jogando de uma maneira e sobreviveu muito bem. O próprio presidente Petralha, ele chegou a falar a gente não imaginava que a gente brigaria por títulos esse ano. E o Atlético não só brigou por título durante esses anos, mas ganhou títulos e chegou numa final de Libertadores. que é o grande sonho do clube como um todo. Então, é um sentimento de jogando mal, e o Atlético durante muito tempo jogou mal, era um time que atacava mal, era um time que defendia mal, era um time que tinha um futebol feio. Ele foi muito prático e ele foi muito vencedor. Só que pra ter o futebol ofensivo que o torcedor gosta, pra ter o futebol ofensivo que o torcedor sente prazer, ele vai precisar de um tempo. Porque ideias se estão muito enraizadas e o futebol que o Atlético vinha jogando era um futebol muito mais simples. A gente tem que entender que aí falava muito disso era o Paulo Autorio. Atacar é muito mais fácil, é muito mais difícil que defender. Enquanto o Atlético tava lá só se defendendo, o Atlético tinha um jogo muito simples. E esse jogo simples possibilitou que o clube, repito, conseguisse seus objetivos. Eu não vou fazer pouco caso desse jogo simples. Mas eu e vocês, a gente quer ver um jogo mais complexo. A gente quer ver um jogo onde o Atlético ocupe o campo adversário. A gente quer ver um jogo onde o Atlético finalize mais. A gente quer ver um jogo onde o Atlético seja mais dono do jogo, seja mais protagonista. Esse é o Atlético. Esse é o futebol do Atlético Paranense. Esse é o clube Atlético Paranense. E eu acho que, querendo ou não, Wesley Carvalho, ele estimula os jogadores a buscar esse Atlético. A reencontrar esse espírito de furacão. Só que o sentimento é que o Atlético ele é um noivo ou uma noiva que ele tá se arrumando com todo o cuidado do mundo. Que ele acredita que ele precisa se arrumar porque o seu companheiro ou sua companheira merecem o melhor dele. Só que ele não tem esse tempo. Só que ele não tem essa disponibilidade pra ficar se arrumando, se arrumando, se arrumando, mesmo estando quase pronto. Por quê? Qual é o Atlético ideal? É um Atlético que sabe pressionar? Eu sinto que esse Atlético do Wesley Carvalho sabe pressionar. Contra o Goiás quase fez gol. Tivemos outros jogos aí que a gente fez gol de pressão contra Vasco, contra Santos, a gente fez gol de pressão. Então, assim, é um Atlético que marca lá em cima, sufoca o adversário durante muitos momentos do jogo e dificulta a saída de bola do adversário. Contra Cuiabá, o Cuiabá não conseguia sair em muitos momentos. Então, assim, é algo que eu gosto. É um Atlético que finaliza mais. A gente tinha na época do jogo CAP a questão de uma finalização a cada cinco minutos. Não sei se já é assim, mas acho que é um número muito superior ao que a gente vinha fazendo. É um Atlético que tem a bola. Cada vez mais a porcentagem de posse de bola do Atlético sobe. O Atlético chegou a ter 70% de posse de bola contra o Goiás. É um Atlético que até se defende melhor, toma menos gols em organização defensiva. É um Atlético que troca passes. É um Atlético que afunda o adversário. É um Atlético dono do jogo. Só que pra esse Atlético conseguir transformar isso tudo que ele tá fazendo de bom em vitórias, é isso. Talvez a gente precise de mais tempo. E eu não sei se a gente tem esse tempo. E eu não sei se a torcida tá disposta desse tempo. E eu não sei se o Atlético, ele tem esse tempo no campeonato como um todo. Porque em algum momento talvez a gente tenha que abandonar convicções pra focar em pontuação. e a pontuação que o Atlético precisa pra estar na próxima Libertadores, que é a grande meta do clube, tá longe de ser uma pontuação impossível. Tá longe de ser uma pontuação impossível. Então assim, o clube, ele pode jogar bem, continuar nesse processo de reencontro e o clube pode pontuar. Mas pra isso precisa parar de dar mole. E eu acho que parar de dar mole, parar de perder pontos, também tem a ver com jogar bem. Sabe? O Atlético, ele precisa ser uma equipe mais concentrada, o Atlético precisa matar jogo, o Atlético precisa pegar gosto pelo gol. Chega de ter um controle total da partida e fazer um gol. É entender que um gol não é suficiente. O Atlético, ele precisa ter gosto por matar jogos. O Atlético precisa ter gosto por não dar chance ao adversário. Acho que falta um pouquinho mais desse instinto assassino. porque o que é o assassino? Ele não dá chance à sua vítima. E o Atlético contra o Fluminense, ele não tem que dar chance ao Fluminense. Como não tem que dar chance ao Atlético Mineiro? Como não tem que dar chance ao Fluminense? Então, assim, independente de quem a gente enfrente, é uma sensação que a gente está sempre mais próximo da vitória do que a gente estava. Mas é uma sensação também que a vitória ela escorre por nossas mãos. E o fato da vitória escorrer por nossas mãos faz com que todo esse processo muito válido. Hoje é muito mais legal assistir o jogo do Atlético, mas a partir do momento que chega no minuto 70 o medo bate. Então, assim, se a gente não tiver uma vantagem suficiente, qual é a impressão que passa? Que o Atlético vai entregar novamente. Então, esse medo não está deixando a gente curtir o processo, que é um processo legal de voltar a ver o Atlético jogando bola. De voltar a sentir prazer do Atlético jogando bola, dominando jogos, sendo melhor que os adversários. Nos três anos que a gente teve, 20, 21 e 22, poucas vezes a gente foi melhor que o adversário. Só que muitas vezes a gente teve o resultado que nos botou lá em cima. Em 2023, a gente precisaria ter esses seis meses, a gente precisaria ter um tempo de se reconectar. Mas a gente não pode abandonar os resultados. A hora que vem é muito importante, esse ano é muito importante também. Esse papo que o ano acabou, eu estou batendo de frente desde o primeiro momento. Então, assim, é um sentimento de... O Atlético, ele está pronto. Ele está quase pronto. Ele está quase pronto. O Atlético joga melhor. O Atlético tem vários fundamentos. O Atlético taticamente organizado. O Atlético até defende melhor. Só que agora falta esse instinto assassino. Falta essa correção final. Mas ela precisa vir rápido. Ela precisa vir urgente. É só isso que eu peço ao Wesley Carvalho. Que essa correção final ela venha o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Tamo junto. É Adós. Obrigado pela moral de sempre. Valeu!